Sejam bem-vindos pessoal, preparados para uma viagem no tempo. Mas antes de começarmos, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Vamos lá! Nora, interpretada por Addison Rieck, nasceu dia 26 de janeiro de 2004. Atualmente ela tem 19 anos. Cherry, interpretada por Audrey Fitch, nasceu dia 10 de abril de 1996. Atualmente ela tem 27 anos. Anki, interpretado por Chris Tauman, nasceu dia 22 de setembro de 1970. Atualmente ele tem 52 anos. Billy, interpretado por Diego Velasquez, nasceu dia 5 de dezembro de 2001. Atualmente ele tem 21 anos. Max, interpretado por Jack Grifo, nasceu dia 11 de dezembro de 1996. Atualmente ele tem 26 anos. Febe, interpretada por Kyra Kozarin, nasceu dia 7 de outubro de 1997. Atualmente ela tem 25 anos. Barbie, interpretada por Rosa Blasi, nasceu dia 19 de dezembro de 1972. Atualmente ela tem 50 anos. Agora quero ouvir a opinião de vocês. Qual mudança nos atores de The Tandermans mais te surpreendeu? Compartilhem nos comentários. Até breve pessoal.